Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos traz aqui para adorar, para bem dizer e para reconhecer a glória dEle. Amém? Oh, aleluia! Hoje eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 13. A palavra do Senhor vai dizer assim, até no riso tem dor o coração e o fim da alegria é a tristeza. Cada sorriso, cada postagem, cada foto lá publicada, cada passeio, cada viagem, cada momento, cada jantinho, cada café da manhã, tem uma dor no coração, porque a palavra do Senhor não passa despercebida. E o Senhor, igreja, o Senhor é o Deus de Israel. Quanto você está de joelhos, chorando, na cinza, no pó, passando dificuldade, seu filho pedindo o pai, mas tem data estabelecida, tem dia, tem hora, tem valor estabelecido, tudo isso não é do plano do Senhor. Quando você entende o que tem por trás do adultério, você não se aceita mais como amante, você não se aceita mais como adútero, você não se aceita mais como adúltera, você levanta uma bandeira a favor da família, você começa a dizer, Satanás, você destruiu a minha família, pois agora eu me levanto com o Senhor dos Exércitos contra o teu império de destruição. Por que Satanás, igreja, é tão sujo, tão sujo, que Satanás, ele vai comendo pelas beiradas? Ele pega aquelas mulheres carentes, ele pega aquelas mulheres que foram desprezadas, aquelas que foram abandonadas, aquelas que têm um sonho de ter uma família, mas elas são fracas e não sabem construir a própria família, então aquelas mulheres são usadas por Satanás para destruir outras famílias. Elas nem lembram sequer da dor que ela sentiu quando a família dela foi destruída. Elas nem lembram sequer que isso pode acontecer ou que a família dela no futuro possa vir também ser destruída. Elas não lembram sobre essa dor, elas só querem a qualquer custo ter um homem para elas. E Satanás usa de uma forma que termina com essa pobre moça. Há umas duas semanas atrás, eu acredito que você acompanhou a história de uma moça que acabou a vida dela. Ela cometeu o suicídio. Mas há um tempo atrás, há uns três, quatro meses atrás, ela dava uma entrevista antes do casamento e ela dizia assim, a proposta de Deus, nunca a igreja, nunca use o nome do Senhor que é santo, nunca use o nome do Senhor que é santo em vão. Ela diz também assim, é presente de Deus. Já percebeu o quanto que todas as amantes são enganadas? Já percebeu o quanto que os homens que estão na dutéria são enganados? Eles dizem que é presente de Deus. Dizem que Deus não une pessoas, une propósito. Igreja, quando o Senhor quer lhe dar algo, o Senhor não rouba de ninguém, não, porque o Senhor não é ladrão. Quando o Senhor quer dar algo, o Senhor não dá algo estragado, não. O Senhor não vai destruir a vida de alguém para lhe dar algo, não. Quando o Senhor vai lhe dar algo, o Senhor lhe dá, oh, aleluia, de verdade para você. O Senhor lhe dá de forma completa, o Senhor não dá algo pela metade, não. Porque Ele é poderoso, Ele não precisa pegar nada de ninguém emprestado. O Senhor, para lhe dar um marido, Ele não precisa roubar de outra mulher, não. Porque Ele tem poder para escolher um dos homens solteiros ou viúvos. É assim que o Senhor faz. Mas não use, não use santo o nome do Senhor em vão. Não aceite, igreja, não aceite, levante a bandeira. Porque o Senhor quer um exército de pessoas que defendem a família, que são contra o divórcio, a separação, o repúdio, que são contra a destruição de família. O Senhor não tem um projeto para o Seu filho ter data estabelecida para ver, valor para sobreviver, dia para ver o pai. E o pai não tem estabelecido diante do Senhor um dia para ser pai. O Senhor não estabeleceu isso para o homem. O homem é pai todos os dias. A criança poderia sim ver o pai todos os dias. A criança deveria sim falar com o pai todos os dias. A criança deveria receber aquilo que no momento ela está precisando, não aquilo que o juiz determinou. Oh, aleluia, igreja. Mas o Senhor, igreja, Ele olhou para nós e Ele trouxe esse verso. Ele disse, ei filha, em cada sorriso, em cada jantar, em cada café da manhã, em cada momento que eles estão lá, angusado, tem uma dor no coração. Até quando eles estão rindo, tem o peso do pecado, tem o peso do adultério, tem o peso de uma esposa que chora, tem o peso de uma criança que sem falta, tem o peso do Espírito Santo, tem o peso da palavra de Deus. Eu quero ver se o homem consegue, igreja. É por isso que o seu esposo vive assim, atormentado, barulhento, cheio de estresse, doente, vive de pressão alta, vive com problema de ansiedade, vive cheio de mazelas e satanás, é toda hora cheio de doença, o corpo dele se contamina pelo pecado, a amante também se contamina, vive cheio de problemas, perde o emprego, tem uma perturbação na mente, um vazio, e ela se levanta contra você, ela lhe faz mal, sem nem lhe conhecer, sem nem conhecer a tua história, compra a história do marido, ela acredita em tudo que o seu marido diz, seu marido diz, não, mas ela não era boa esposa e amante, ela vai acreditando, sabe por quê? Satanás escolhe uma mulher que é muito carente, uma mulher que tem muita vontade de ter alguém, porque essa mulher não tem a Deus, ela tem um vazio tão grande dentro dela, que ela precisa ter um homem a qualquer custo, então ela pode pegar da prima, do vizinho, mesmo que o homem mostre que ainda ama a esposa, mesmo que ele não assuma, mesmo que ele não faça nada por ela, mesmo que ela seja traída logo nos primeiros meses, mesmo que ela seja contaminada com doenças, mas ela não quer saber, ela só quer permanecer com aquele homem a qualquer custo, porque ela já se tornou a escrava de Satanás, o pior de tudo é você se tornar a escrava de Satanás, Satanás ele traz tudo que é dele, todas as mazelas ele traz como a escravidão, você se torna viciado em drogas, em bebida, no sexo, na pornografia, em um homem, você fica, eu quero aquele homem, você já entra sendo praticamente, a amante ela passa a viver por aquele homem, ela não tem mais tempo para cuidar dela, para cuidar dos projetos dela, ela fica vegetando toda hora, pensando naquele homem, e é por isso que ela persegue tanto a esposa, é por isso que ela persegue tanto os filhos, porque ela quer conquistar a qualquer custo, só que o Senhor, igreja, foi o Senhor que decretou, o Senhor disse, não tem paz, não tem paz, existe uma dor profunda no coração, mesmo quando eles estão sorrindo, a dor está lá no coração, e ele ainda diz mais, ele diz, e o fim dessa alegriazinha aí, é a tristeza, mas não é uma praga que você está jogando não, é a palavra do Senhor que declara, é a palavra do Senhor que declara, meu irmão e minha irmã, se você levanta a bandeira a favor da família, se você é contra o adultério, se coloca de joelho, ora comigo agora, vamos orar, vamos levantar como os guerreiros de Jesus, que ora, que guerreia no mundo espiritual, por libertação para essa pobre amante que vive em cativo, que aceita as migalhas da mesa de Satanás, por esse homem que também caiu no laço do passarinheiro, e vive lá com essa amante, mesmo sendo infeliz, ele está jantando com a amante, pensando na esposa e no filho, ele acorda do lado da amante, pensando na esposa e no filho, mas Satanás não deixa ele sair, Satanás está amarrando ele lá, mas o Senhor dos Exércitos, igreja, o Senhor dos Exércitos tem poder, ele é o general de guerra, e ele vai mudar essa história, o Senhor hoje vai ouvir a nossa oração, e ele vai entrar com o poder dele, ele vai passar o vento dele, e aquele adultério, oh, aleluia, aquele adultério vai cair por terra, aquele adultério vai ser desfeito, todo elo que há entre essa amante e o seu esposo, cai hoje por terra, todo elo que aquele homem estranho tem com a tua esposa, homem de Deus, vai cair por terra, todo orgulho que a tua esposa tem, vai cair por terra, toda, oh, aleluia, toda prostituição que o seu esposo vive, vai cair por terra, todo vício que o seu esposo tem, vai cair por terra, sim, o seu esposo gosta de viver uma vidazinha fácil, como se fosse um rapazinho solteiro, esse mal também vai cair por terra, porque o Senhor, neste momento, ele já está aqui conosco, o Senhor, neste momento, e ele, oh, aleluia, é ele que dirige essa oração, oh, supremo Deus, supremo Pai, eu invoco o teu poder, Pai, eu invoco, meu Pai, todo o poder do Senhor, neste momento, eu peço, meu Pai, que os teus anjos façam-se presente, também, neste momento, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, conduza-nos, nesta oração, Pai, lava, Senhor, lava, meu Pai, os nossos corações, nós não podemos, meu Pai, ter a raiva dessas amantes, nós não podemos ter ódio, Senhor, dos nossos conges, oh, Deus amado, Deus querido, poderoso de Israel, eu peço agora, em nome do teu filho, amado Jesus, Pai, visita, Senhor, este quarto, visita aquela casa, Pai, visita, Senhor, aquele lugar, aquele leito de Adutério, o templo do Adutério, Senhor, visita agora, meu Pai, a calçada dessa amante, visita, meu Pai, o bazinho, ah, Senhor, visita os motéis, visita, meu Pai, onde esse homem costuma se encontrar com essa mulher, eles alugaram uma casa, eles alugaram um apartamento, então, visita, Pai, visita os templos do Adutério, Pai, vai destrunando, Senhor, todo mal, visita, meu Pai, o coração dessa amante, Pai, brada dentro dela, Senhor, dizendo, oh, Paisinho amado, Paisinho querido, vai dizendo, minha filha, eu tenho coisa melhor pra você, se esse homem não honrou a esposa que ele levou até o altar, por que você acha que este homem vai honrar você que ele levou até a cama? Minha filha, eu tenho algo melhor pra você, o que eu desenhei pra você, o que eu escrevi pra você, algo melhor, ei, Pai amado, Pai querido, vai ministrando também no coração desse esposo e dessa esposa, Pai, vai falando o coração, vai dizendo, ei, filho meu, filho meu, por que abandonou o filho que eu te dei? porque está trocando o banquete que eu preparei por você por bolota de porcos, haverá um momento que você vai chamar pela sua esposa, apresta-te de voltar pra casa, porque você vai se arrepender desse adultério, meu filho, não deixa a espada sobreviver sobre a tua casa, não perca os anos dourados do seu filho, não perca os anos dourados da sua filha, homem de Deus, olha a esposa que eu lhe dei, olha a esposa que eu lhe dei, eu lhe dei pra ser a sua companheira, eu lhe dei pra cuidar de você, pra ser a sua cúmplice, porque você está trocando o que eu te dei, por um prato de lentilha, porque você troca com tanta facilidade, oh Pai amado, Pai querido, abre um mundo espiritual, Senhor, para este homem, deixe meu Pai, ele ver quem está por trás dessa amante, faz meu Pai olhar para a mão e perceber quem está por trás, Pai faz ele olhar bem no olho dessa mulher, e perceber quem está por trás, meu Pai, conduzindo esse angu, ah poderoso de Israel, vai restaurando famílias, Pai, vai acabando com adultério, Senhor, vai colocando adultério por terra, Pai, porque a tua santa palavra diz que no riso tem dor o coração, e eu sei, Pai, eu já vi, Senhor, eu já vi o homem, meu Pai, rindo por fora, mas por dentro, uma tristeza profunda, Pai, eu já vi, Senhor, homens viajando, Pai, mas ligando para a esposa, para saber como é que ela estava, para saber como é que os filhos estavam, Pai, tudo isso, meu Pai, é porque a dor, meu Pai, havia uma dor na profundeza do coração daquele homem, eu já vi, meu Pai, muito angústico de Satanás, começar com muita alegria, mas terminava, meu Pai, com uma tristeza profunda, terminava, meu Pai, em desgraça, assim, meu Pai, como essa amante morreu, Senhor, assim, meu Pai, como aquela mulher acabou com a vida dela, Pai, e aquele homem, Senhor, não foi nem um homem para dizer, para dizer as palavras bonitas que ele dizia lá no início, porque os adúlteros, meu Pai, quando querem entrar, Senhor, eles entram dizendo as palavras bonitas, mas na hora que Satanás quer ceifar a vida, Senhor, aquele homem não sabe ser consolo, aquele homem não sabe ser um ombro amigo, Pai, e deixa a pessoa tirar a própria vida, deixa a pessoa se acabar, deixa a pessoa emagrecer, deixa a pessoa, meu Pai, enlouquecer, eles não entram, meu Pai, com ajuda de forma nenhuma, ah, Deus amado, Deus querido, vai mostrando, meu Pai, para essas pobres amantes, que o desejo de Satanás é roubar a vida delas, ceifar a vida delas, acabar com elas, Pai, mas que o Senhor tenha um projeto de vida, que o Senhor tenha um projeto de restauração, que o Senhor tenha um projeto de bênção, Pai, declara, Senhor, em nome do Teu Filho, amado Jesus, Pai, eu peço que o Senhor possa declarar, declara, Senhor, o Teu plano para a Tua filha, porque essa amante, meu Pai, mesmo sem tomar, mesmo destruindo, meu Pai, a família, mesmo destruindo, meu Pai, a vida de outra mulher, não se colocar, meu Pai, diante da dor da outra pessoa, mesmo assim, Senhor, com toda a maldade de roubar os sonhos, de roubar a família, de roubar os momentos em família, Senhor, mesmo com tudo isso, essa mulher não passa, Pai, oh, aleluia, essa mulher não passa, meu Pai, de uma vítima de Satanás, e é por isso, como um anjo intercessor, nós pedimos para o Senhor libertar, liberta essa amante, liberta, meu Pai, aquele homem estranho também, liberta, meu Pai, o adútero, liberta, meu Pai, a adútera, liberta, Senhor, liberta, Senhor, tira, Pai, tira, Senhor, arranca, Pai, este homem do adutério, arranca, Senhor, esta mulher do adutério, e assim, eu já glorifico o teu nome, na certeza, que esta noite, nesta oração, eles foram visitados, e eu sei que a sua palavra foi fecunda ao coração, amém e amém, amém, meu irmão, amém, minha irmã, oh, aleluia, meu irmão e minha irmã, se você está em concordância comigo nessa oração, eu vou pedir para você digitar assim, até no riso, tem dor o coração, amém, digita, eu vou pedir também para você compartilhar, para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, acionar o sininho, nos procurar lá no Instagram, a promessa oficial, é benção de Deus, por lá, ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntos, na presença do Senhor, amém,